Aproveita Olha, eu vou contar aqui 30 segundos 30 segundos é quanto tempo que ele tem? 3 minutos Então eu vou deixar vocês aqui uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, vai Depois eu colho dois Calma, depois aquela pula Aê, Marcelo, olha lá ela pulando, amiguinha Não, não é assim, tá tudo errado Cada um adulto tem que ficar olhando um brinquedo E é fila, que faz E daí cada um, eles escolhem qual brinquedo vão Não é assim, uma turma fica num brinquedo Tio não é careca Tio não é careca É sim Não é não É sim Não é não É sim É sim Não é não É sim Não é não É sim Não é não É sim Tio não é caralho. Tio não é careca, não é careca, não é não hoje, não é não, não é não. Tio não é careca, não é não, não é não. não é pra cair hoje, é para pular não é para cair hoje, é para pular Não é pra cair Não é pra cair Não é pra cair Não é pra cair É pra pular Vamos ver quem pula mais alto das duas Vamos ver quem pula mais alto Vai, vamos ver quem pula mais alto Vai, vamos ver 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 Não é pra cair hoje Vai, vamos ver Vai, vamos ver Não é pra cair 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 Olha, não fica correndo muito, vocês estão em três aí E 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 aí